Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Já está em vigor o código de defesa do usuário do serviço público. As leis trazem normas básicas para a prestação de serviços aos cidadãos. Quem conta essa novidade para a gente é o repórter Pablo Mundin, que conversa ao vivo aqui conosco. Boa noite, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É isso mesmo, entrou em vigor o código de defesa do usuário do serviço público, o chamado CDU. Este código trata dos direitos e deveres dos cidadãos, mas também das regras que valem para serviços prestados pelos órgãos públicos, da administração pública direta e indireta, além de entidades e empresas contratadas para a prestação de serviços. A medida estabelece, por exemplo, que os usuários desses serviços, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, deverão ter o direito à acessibilidade e cortesia no atendimento, além da presunção da boa-fé. Os órgãos públicos também terão de editar e disponibilizar uma carta de serviço ao usuário com informações claras a respeito do serviço prestado, tempo de espera para atendimento, prazo máximo e locais para reclamação, entre outros. Portanto, mudanças importantes, tanto para o usuário quanto para a administração pública. Eu volto com você, Roberto. Sem dúvida, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. Os estudantes em busca de uma vaga nas 68 instituições públicas de ensino superior devem estar atentos. Já começou a temporada de matrículas. E a repórter Raíssa Lopes explica pra gente. O Ministério da Educação mantém uma plataforma na internet para selecionar os candidatos a uma vaga na educação pública superior. É o SISUM. Os estudantes têm oportunidades conforme as notas que alcançaram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as inscrições para o segundo semestre estão abertas. Quem foi aprovado no SISUM tem até o dia 28 de junho para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida. Fique atento aos dias, horários e locais definidos por cada instituição de ensino. Nesta edição, são oferecidas mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior de todo o país. Quem não foi aprovado na chamada regular tem até o dia 27 deste mês para manifestar interesse em participar da lista de espera. O pedido deve ser feito na página do programa na internet. SISUM.MEC.GOV.BR Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e obtiveram nota acima de zero na redação. De Brasília, Raíssa Lopes. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior falou com a nossa reportagem sobre o início do período de matrículas no SISU. Ele comentou sobre a importância do sistema hoje. O SISU é um programa que permite ao estudante concorrer a qualquer vaga pública existente no país. Isso facilita muito a mobilidade, já que é uma ferramenta tecnológica inteiramente online, gratuita, de fácil acesso e navegação. E a nossa reportagem conversou com uma das aprovadas no SISU para este segundo semestre. Larissa vai arrumar as malas e sair de Brasília para estudar em Campina Grande, na Paraíba, onde vai cursar medicina. Ela explica que o sistema facilita a vida dos estudantes ao reduzir o número de vestibulares e aumentar a chance de encontrar a universidade adequada. Primeiro, acho que é a questão financeira, né? Porque se uma pessoa faz cinco, seis vestibulares por ano, é muito caro. Você tem que se deslocar para várias cidades diferentes para fazer a prova. E com o SISU, não. É um preço acessível, o Enem. E para quem não tem condição, ele oferece de graça para fazer a inscrição. E a gente faz uma prova e você pode concorrer para várias cidades. Então, ele é bem mais democrático e muito mais prático para nós, alunos. É muito bom a gente ver o nosso esforço sendo reconhecido assim. Estou ansiosa de estudar o que eu gosto, conseguir entrar na minha carreira. Acho que vai ser muito legal. Já os estudantes que pretendem estudar em instituições particulares com bolsa de estudo do governo, devem ficar atentos também. A consulta às vagas disponíveis no ProUni já estão na página do programa na internet. O representante do MEC lembrou que, além de renda inferior a três salários mínimos por pessoa da família, há outros critérios para garantir uma bolsa total ou parcial. É importante ele atentar a um dos critérios também exigidos pelo programa. Como, por exemplo, ser professor de escola pública em efetivo exercício, ter frequentado integralmente o ensino médio na escola pública ou escola privada na condição de bolsista integral ou ser pessoal com deficiência. As inscrições para o ProUni abrem no dia 26 de junho, próxima terça-feira. Serão ofertadas mais de 174 mil vagas em quase 1.500 instituições privadas de ensino superior. Vale lembrar que os alunos que obtiverem bolsa parcial do ProUni poderão financiar o restante da mensalidade com a ajuda do FIES, o Programa de Financiamento Estudantil. Tomou posse esta semana a primeira mulher negra reitora de Universidade Federal do Brasil. É Joana Angélica Guimarães da Luz, que agora comanda a Universidade Federal do Sul da Bahia. A solenidade de posse foi realizada na sede do Ministério da Educação, aqui em Brasília, e marca o início da gestão de quatro anos. Joana da Luz é geóloga por formação e doutora em Engenharia Ambiental com 12 anos de experiência em gestão na área de educação no estado da Bahia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Atual a NBR, a TV do Governo Federal.